Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós. Secretário de Educação de Juquitiba, Oscar Vitorino. Oscar, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Oscar, uma dúvida que paira no ar é sobre alguns pais que têm a preferência de que o filho estude numa escola mais distante da sua casa. Ele não quer que o filho estude ali na escola próximo da sua casa. Como que é, nesse sentido, o transporte escolar? Por exemplo, eu conheço um colega meu que mora na Avenida 31 de Março, a menos de 200 metros do Juquitibão, mas ele prefere que o filho estude no Justino. Tem um outro que também mora próximo do Juquitibão, mas quer que o filho estude na escola da senhorinha. Explica pra gente. Então, na verdade, Guto, a partir de agora, de alguns tempos atrás, já começou-se o georreferenciamento. O que acontece? O georreferenciamento, a hora que coloca no sistema o endereço da criança, ele já diz qual é a escola mais próxima. Ele não querendo, nessa escola, a escola manda ele assinar um termo de ciência de que ele não tem direito ao transporte e que fica por conta da família. Então, todas as escolas fazem isso. Quando o aluno é de fora, tem que assinar o termo de ciência de que ele não tem direito ao transporte, que é por conta dele o transporte. Certo, então vamos lá. Se de repente eu queira que a minha filha, eu moro lá na favela do Justino, eu quero que a minha filha estude no Barnabés. Aí é por sua conta o transporte. Eu que tenho que levar e buscar a minha filha. Você tem que arcar com isso e com toda a responsabilidade. E esse lance que alguns pais ficam aí batendo, que quer que o transporte leve para a escola que ele optou? Então, a gente não tem um respaldo, nem jurídico, nem do Estado, que a gente possa fazer isso. Você fazendo isso, a gente fica com a responsabilidade da criança, porque no georreferenciamento ela não está no transporte escolar. E daí eu posso ser responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com essa criança. Certo, então o pai que optar por escolher uma escola mais longe de casa, ele é responsável pelo transporte escolar? Sim, sim. Tranquilo então, secretário. Muito obrigado pela explicação e um bom dia. Bom dia.